Música Fala meus queridos fãs do esporte, tudo bem com vocês? Aristelmo Júnior mais uma vez trazendo vídeos e conteúdos esportivos aqui para o meu canal, para o nosso canal no YouTube. Mas antes de dar um seguimento, já quero pedir a vocês que já vão deixando seu like, já vão compartilhando este vídeo. Inscreva-se no canal se ainda não é inscrito, que vocês sigam sempre me apoiando, só tenho que agradecer. Muita gratidão a cada um de vocês, meus queridos amigos, meus queridos inscritos, meus queridos parceiros. Que a gente siga cada vez fazendo o nosso canal ser maior e eu creio que junto nós faremos. E o vídeo desta semana, como vocês estão vendo aí no título, é sobre estilos de jogo. Qual o estilo que é mais eficiente, qual o melhor? É estilo de jogo vistoso, retranca, toques rápidos, cadência. No meu modo de entender, o melhor estilo é o estilo vencedor. O que traz títulos, o que traz conquistas para os clubes, para as seleções. Falando em seleções, sempre naquele período pós-copa, que é o que nós estamos vivendo agora, começa a se relembrar o que aconteceu, como que a seleção campeã chegou a este título. Neste ano foi a França, conquistou o seu bicampeonato. E o modelo de jogo francês tem sido inspiração para muitos clubes ao redor do mundo, principalmente aqui também no futebol brasileiro. E como eu disse, como a França conquistou este título. Com um estilo de jogo que não primava, que não tinha tanto pela bola num primeiro momento. Mas sim, primeiro marcar, defender-se muito bem. E no momento que conquistasse a bola novamente, sair com toques rápidos, precisos, velocidade. Mas é possível, será, gente, conseguir aqui no futebol brasileiro, ter um estilo de jogo assim? O meu modo de entender, sim. E eu vou dizer o porquê. E três jogadores são peças fundamentais, três posições, sendo mais específicos, são peças fundamentais para que conquistamos, que um time chegue a este modelo de jogo. Primeiro, o camisa 5, mas que jogou com a camisa 6 na Copa, Pogba. Pogba, Paul Pogba, um volante com muita categoria, muita classe, sabe desarmar muito bem. E no momento que ele tem essa recuperação de bola, sai jogando com muita qualidade. Vejo que este estilo de volante é essencial para um clube conquistar vitórias. Assim também como ter um camisa 10. A França não tinha o camisa 10 no meio campo com o número, mas sim com a camisa 7, que era o Antônio Griezmann. E ele foi um jogador que era o cérebro do time, era quem conseguia fazer toda a fluidez do jogo francês, sabia tocar muito bem, ia, armava e tudo mais. É um jogador que é muito importante o clube ter um camisa 10, sim. Pode não ser na camiseta, mas ter a característica de um camisa 10 como o Griezmann tinha. Outro jogador que eu vejo que é muito importante é ter um atacante rápido, como a França tinha em Kylian Mbappé. Mbappé tem muita velocidade, também sabe recompor muito bem, voltava sempre para ajudar na marcação. E na hora de atacar era uma loucura, corria muito rápido, dribles fenomenais. E é um jogador que, tendo neste estilo de jogador, assim como os outros, tanto o camisa 10 como esse camisa 7, que era o Mbappé, e um camisa 5 como Pogba, o time tem muitas chances de conquistar vitórias. Sei que hoje em dia nem sempre é fácil de conseguir os jogadores com essas características, mas sim, se não tem no elenco principal, pode ser na base. E eu vejo que os times brasileiros podem sim inspirar-se na seleção francesa, no título da França, e buscar dentro do que eles podem, dentro dos seus jogadores, achar estas posições. Vocês concordam comigo que é possível sim a gente ter tais jogadores, e que essas peças, ter um bom volante, um volante que saiba tanto defender como atacar, com qualidade. Ter de camisa 10, essa cabeça pensante, esse cérebro de time, e um atacante de velocidade é importante para um elenco alcançar as vitórias, buscar os títulos, vocês concordam comigo? Deixem aí nos comentários, se vocês concordam, se vocês não concordam, qual é o estilo de jogo preferido de vocês para os seus times. Já vão compartilhando este vídeo, inscrevam-se no canal se ainda não é inscrito, já vão deixando seu like, é muito importante, você sempre deixa o like, tanto para o YouTube ver que vocês estão gostando do nosso conteúdo, quanto para vocês também mostrar que estão gostando. Forte abraço, uma ótima abençoada semana, sempre nós lembrando de termos muita gratidão, muito amor, muita luz, nada é possível para querer crer, vamos que vamos, vamos com tudo!